Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! O que foi? Porque o Dancer Game sumiu de uma maneira que eu não sei onde quando eu fui parar E o Kuraita me foi junto com ele E hoje será somente, somente um jogo só E vai ser nossa estreia no campeonato brasileiro A gente vai estrear contra o Atlético Paranaense Que agora é chamado de Atletica Paranaense Não sei porque eles botaram esse H no Atlético E no próximo vídeo vai ser Dois, deixa eu ver aqui que é no calendário Vai ser Mais Dois jogos Vai ser tudo na Libertadores Mais um jogo lá No Brasileirão, rapaz! Ou, quer saber? Retira tudo que eu falei Vai ser dois jogos Vai ser contra o Atlético Nossa estreia no Brasileirão E mais um jogo lá Na Libertadores Senão vai ficar muito episódio Vai demorar pra acabar Então Vambora pra merda do jogo Logo aí Que eu tô PUS 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 Você que se liga no VL Detonados Na Arena da Baixada Totalmente bugada E totalmente maluca Nós estamos jogando hoje Entre o jogo de estreia No Campeonato Brasileiro Entre Flamengo e Atlético Paranaense Sim, o Flamengo está estreando fora de casa Na casa do Atlético E vamos embora logo pra esse jogo Porque eu estou puto da vida Começa a partida aqui Na Arena da Baixada Vamos lá que o Elidon Tá acabando a renda lua de Tiago Heleno da galera O Helenão da galera Oba Olha o Nikon aqui Dentro de receber Olha a confusão Lançamento pra frente Pro Marcinho Muito forte Mas O Marcinho Tá vendo a banheira Olha o Paraná Mandou um pancadão pra frente Mandou um pancadão pra frente A bola vai ficar com quem? Olha a confusão Vou pro Gabigol Gabigol tá vindo Passou pro um Gabigol tá vindo Pistola Mas tá vindo O Gabigol Tá vindo Passou pro um Passou pro outro Chuto A Gabi Bola voltou Olha o Everton Ribeiro GOOOOOOOL Do Flamengo Do Flamengo Everton Ribeiro Camisa 7 Mandou pro fundo Da rede Compira comigo No replay Depois do Gabigol Ter pegado a bola Deixou o cara pra trás Pensou Voltou Mandou uma bico Dada na trave A bola voltou Pro Miteiro Que ficou sozinho Mandou pro fundo Da rede Agora no placar Flamengo 1 Atlético Paranaense 0 É rapaz 6 minutos de jogo Que o Flamengo foi lá Inaugurou O placar aqui rapaz Olha aqui o juizão Dia da falta Deu vantagem ali O juizão Olha o Kelvin Tá vindo puto Tentou cruzar A bola bateu Na cabeça do zagueiro Ali do Flamengo E a bola ficou com Renê O cabeça de Asteróide Olha o Renê Lançou lá na frente O Gabigol Olha o Gabigol Tá me pegando De primeira Gol O Flamengo Confira comigo No replay Depois do lançamento Extraordinário Do Renê Gabigolson Mandou um pancadão Pro fundo Da rede Agora no placar Flamengo 2 Atlético Paranaense 0 Ai que que é isso Mal Não tem nem 10 minutos De jogo eu acho E já tá 2 Tem 9 9,58 Nem 10 tinha ainda E meteu 2 Já o Flamengo Meu Deus do céu Vindo puto da vida Olha o Gabigol Tá vindo puto Mas tá vindo Lançamento na frente Tipo Arrascaeta 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 pegou Arrascaeta Voltou Pro Gabigol Chutou Gol Do Flamengo Gabigol Gabigol Camisa 9 Mandou pro fundo Da rede Metsu Segundo gol Confira comigo No replay Depois do lançamento Do Gabigol Para frente Arrascaeta ficou Caracara com o goleiro Mas ele não foi Fominha Ele soube Fazer A inteligência Funcionar Ele não lançou Pro Gabigol Gabigol Só mandou Pro fundo Da rede Agora no placar Flamengo 3 Atlético Paranaense 0 Pegou Alvos Que mandou Pancadão Pra frente Olha o Wellington Que matou No peito Tá vindo Pistola Tocou Pro Marcinho Marcinho Tá vindo Vem Passou Perdeu Marcinho Lançamento Totalmente Pra frente Bonito Pro Marcinho Olha o Marcinho Tá vindo Leandro Castan Tá na cola Dele Leandro Castan Bonito Sensacional Tirou a bola Dele Olha o Pará Tocou Pro Diego Já tá morto Em campo Olha o Diego Tocou Pra Arrascaeta Arrascaeta Tá vindo Lançou Lá na frente O René Olha o René Não consigo pegar a bola E tem caminho No primeiro tempo Flamengo 3 Atlético Parada Esse 0 Vambora pro segundo tempo Já como não tem Comentar a lista Aqui porque O que eu sou Sumiu Vambora pro segundo tempo Começa o segundo tempo Aqui na Arena Da Baixada Vambora aqui Que o bola Que dá com bora É o Rodrigo Caio Olha o arão Da galera René Diego Arrascaeta Tá vindo Que o Arrascaeta Lançou a nave O Gabigol O Gabigol Tá vindo Mas tentou passar Não conseguiu Olha o Arrascaeta Recuperou Voltou pro Everton Ribeiro Espalma o goleiro E manda pra escanteio Escanteio Para o Flamengo E o Thiago Heleno Mandou pra lateral Lateral Para o Flamengo Olha o Arrascaeta Tá vindo Pistola Olha o chute Eu dei um chute Aqui no Mosquito Que merda Essa Olha o Arrascaeta Tá na mão Do goleiro Pistola Com a zaga Que abriu tudo Substuição No Atlético Sai o Calventor Cirino Marcelo Cirino Rapaz Substuição No Flamengo Vai sair O Diego E vai entrar O Vitinho Vindo lá Vindo lá Lá pra Lá pra Lunga dele Confusão Leandro Castan Tá vindo O lançamento Pro Marcinho Olha o Marcinho Tá vindo Pistola Mas tá vindo Olha o lançamento Pro Adesso Plata Confusão Que confusão Olha o chute Olha o chute Do Cirino Meu Deus Essa bola Passou Raspo Atrás Do Diego Alves Tiro de meta Para o Diego Alves Chute Para a frente Aqui Do Diego Alves Gabigol Tentou Fazer Alguma Coisa Thiago Ele Não Matou No peito Pensou Perdeu A bola Olha o Gabigol Olha o Gabigol Olha o Gabigol Olha o Gabigol GOOOOOOOL Do Flamengo Gabigol Camisa Nove Mandou Pro Ponto Da Rede Metendo Seu Terceiro Gol Fecha Trick Aqui O Gabigol Hoje Confira Comigo No Replay Depois Da Bobeira Ali Da Zaga Do Atlético Paranense O Thiago Alelo Foi brincar Na frente Dele Ele Roubou A bola Ficou Caracara Com Goleirão E Mandou Pro Fundo Da Rede Agora No placar Flamengo 4 Atlético Paranense 0 Está Virando Chocolate Na Estreia Do Flamengo Do Brasileirão Que É Na Casa Do Atlético Ainda Olha o Leandro Castamato No peito Tocou Pro Rodrigo Caio Olha o Rodrigo Caio Viu Lançamento Pro René Olha o René Arrascaeta Tá Morto Mas Tá Indo Olha o Vitinho Lançamento Na frente Pro Arrascaeta Olha Arrascaeta Tá Vindo Voltou Gabigol Chutou Gol Do Flamengo Gabigol Mete seu Quarto Gol Confira Comigo No Replay Depois Do Lançamento Do Vitinho Lá Na Frente Aí Ficou Fácil Arrascaeta Gabigol Contra Só Tiago Heleno Ele Só Deixou Tiago Heleno De lado Tocou Pro Gabigol Gabigol Só Deu Um Toque Bonito E A Bola Foi Morrendo No Fundo Da Rede Agora No Placar Flamengo 5 Atlético Paranaense 0 Que Estreia Sensacional Do Flamengo No Campeonato Brasileiro Vitinho Tá Vindo 84 Olha Vitinho Olha Vitinho Voltou Gabigol Chutou Bola Voltou Vitinho Gol Mas Não Valeu Não Valeu O gol Do Vitinho Porque Ele Tava Na Banheira O Gabigol Tira A zaga De lá Olha O Pará Matou No peito Tá Vindo Parazão Paramito Tocou Pro Cuejá Olha O Cuejá Tá Vindo Cuejá Lança O Zé Rafael Olha O Zé Rafael Olha O Zé Rafael Bola Voltou E O Gabigol Gol Do Flamengo Gabigol Novamente Esse Cara Tá Demais Hoje Meteu Seu Quinto Gol Confira Comigo No Replay Depois Do Cuejá Tocado Pro Zé Rafael O Zé Chutou A bola Rebateu O goleiro Os palmos Me caiu No pé Do quem Pede Quem Tá Com Sorte Hoje Do pé Do Artilheiro Do Flamengo Nesse Jogo E O Artilheiro Do Campeonato Brasileiro No Seu Primeiro Jogo Já Tá Com Seis Gols Já Tá Com Cinco Gols Já O Gabigol Já Meteu Cinco Gabigol Agora No Placar Flamengo Seis Atlético Paranaense Zero Que Sapatada Do Flamengo Em cima Do Atlético Que 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 Isso Rapaz Olha Que Pode Sair Mais Hein Olha O Gabigol Vindo Olha Passou Pensou Gabigol Perdeu A bola Ali Vai Terminar O Jogo Daqui A Pouco Bruno Henrique Tentou Fazer Alguma Coisa A Bola Bateu E Termina O Jogo Flamengo Seis Atlético Paranaense Zero Olha O Cara Do Jogo Aí O Bambambam Do Jogo Segundo Algumas Rádios Antigos Fazer Uma Que Eu Escutando Antigamente Falava Olha O Bambambam Do Jogo Cometeu Cinco Gols Tem O Pouco Umba Vambora Para O Próximo Jogo Que Vai Ser Agora Da Libertadores Alguns Resultados Do Campeonato Brasileiro Na Primeira Rodada Foram Os Seguintes Flamengo 6 a Zero Atlético Atlético Mineiro 1 a Zero Fluminense Fortaleza Havaí 0 a Zero Bahia E Goiás 1 a 1 Gregg 2 a Zero Botafogo Ceará 2 a 2 No Inter Contra Inter Palmeiras 1 a Zero Na Chapecoense Corinthians 2 a Zero Santos Cruzeiro 4 a 2 São Paulo E Vasco 3 a 1 CSA Com Isso Flamengo Claro A Golhada De 6 a Zero Líder Do Brasileirão Com 6 Gols De Saldo Porque Meteu 6 Né Segundo Cruzeiro Terceiro Vasco Quarto Corinthians O G4 Está Fechando Assim E A Zona De Rebaixamento Até Agora Tá Até Descomparada É Sim Último Tomo Tomo A Sapatada Santos 18º 17º Botafogo E 16º CSA Rapaz Então Quanto Seriam Os Descomparado E Agora A Torcida Tá Chamando Gabigol De Intendesco Volatê Nem Sei Que Merda Essa Mas É Torcida Tá Chamando Nisso Agora De Opa Houve Uma Atualização De Negociação Sobre Rafinha Vem Tava Aguardando Resposta O Baixo Munique Quer Que Seja 44 Milhões Tem Que Dar Mais Um Salário Não Aceito Claro Que Aceito Rafinha Vem O Rapaz Vem O Rafinha Para O Tico Do Flamento Tem Que A Pouca Ele Tá Chegando Aí De Pará Infelizmente Você Vai Pro Banco Pará Você Que Se Liga No Vé Detonados No Estádio Esportes Park Que É A Casa Do Atlético River Plate Um Primeiro Jogo De Volta Do Grupo Da Libertadores Nós Estamos Jogando De No Do Atlético River Plate Que Nós Ganhamos No Maracanã Se Eu Não Me Engano Foi De 2 Ou 3 Ou 4 Foi 4 0 No Maracanã A A A A Ganhou Agora Jogar Contra Os Times Que Jogamos No Maracanã Fora Que Jogamos Fora No Maracanã Claro Jogos De Falta Três Jogos Para Acabar A Fase De Grupo Da Libertadores Lembrando Que A 100% Com Três Vitórias Se A Gente Ganhar Pelo Menos Ganhar Pelo Menos Mais Duas Eu Credito Que Já Sejamos Classificados Matematicamente Já Para A Próxima Fase Mas Vamos Começar Aqui A Partida Loucaça Começa A Partida Aqui N Sport Spark Vamos Lá Que O 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 agora lançamento é tipo boia do cara boia boia que merda é essa olha é verton ribeiro lá só na frente ali por é então ribeiro não tô loucaço olha o pinhado olha o tiro a zaga de lá olha acho que ainda tentou fazer alguma coisa na confusão junto com a frente agar eu pinhado que confusão rapaz e make fale pato fale pato seu nome bonito olha olha o gabigol e no puto mas tá vindo olha o gabigol pensou voltou leva o gol não só pra frente olha a rastraíta espalma o goleiro a bola fica com boia olha a treinamento com o botão pausso lançou na frente o pinhado o pinhado matou o pinhado o passo passou voltou lá pra frente para o pinhado olha o pinhado cruzamento na hora de confusão agora no placar a atlético river plate um flamengo zero o atletico river plate o atletico river plate o atletico river plate o atletico river plate um flamengo zero Eu quero rapaz! Uh! Pinado! Rikate! Palacio! Olha o Palacio, tá vindo lançamento afetico pinado! Olha o Pinado! Olha o Pinado! Diego Alves! Olha a ponta! GOOOOOOOL! O Atlético Interplate! Alguante novo mandou pro fundo da rede! Não tira comigo no replay! Depois da sensacional jogada dos caras lá! Ele veio, chutou, Diego Alves salvou de primeira! Mas no rebote aí não tinha como ele salvar! Agora no placar! Atlético Interplate 2! Flamengo 0! Depois da sapatada que deu no Atlético Parada aí esse rapaz! Não tá dando nada certo rapaz! No jogo de hoje! Segue a bola porque ainda tem muito jogo ainda! Olha o Coelho já veio e tocou aqui pro Ilharão! Olha o Ilharão lançou o René! Olha o René tá vindo! René lançou o Diego lá na frente! Olha o Diego! Pensou, voltou! Olha o Diego! Lançamento na área! Olha o chute! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Atlético River Plate 2! Flamengo 1! Rapaz! Será que vai se começar a reação rapaz? Olha o San Juan! Vi lançamento pro Ru! San Juan! Lançamento na frente pro Boia! Olha o Boia tá vindo! Olha o Boia! Cruzamento na área! Rodrigo Caio! Confusão! Olha a confusão! San Juan! Tá vindo! O San Juan! Olha o Boia tá vindo! Cruzamento na área! Tira a saca de lado! O Flamengo mandou um pancadão pra frente o maluco! E termina o primeiro tempo! Atlético River Plate 2! Flamengo 1! Vambora! Correndo pro segundo tempo! É antes que eu tomo um susto demais com essa cara aí do Willian! Olha o Rasqueta tá vindo aqui! Pistola! Olha o Rasqueta! Olha o Rasqueta! Eita! Na hora que ia chutar! Olha o gol! Meu Deus do céu! Quase que o Flamengo faz um gol na cagada! Escantinho para o Flamengo! O evento Ribeiro vai bater aqui o escanteio! Olha o cruzamento do Gabigol! Confusão ali! A bola vai ficar com o Pará Junior! Olha o Pará fez merda! Pará! Que que é isso que tu fez! Pará! Olha o toque para frente a bola ficar com o Ru! Olha o Ru! Olha o Ru! Rodrigo Caio recuperou! De lá! 83 minutos de jogo! Olha o Pará tá vindo! É no Guilherão! Everton Ribeiro! Toma pro Gabigol! Gabigol voltou pro Diego! Olha o Diego! Espalma o goleiro! Escantinho para o Flamengo! Escantinho para o Flamengo! Escantinho para o Flamengo! Everton Ribeiro vai bater com o escanteio! Olha o cruzamento! Gabigol! Tira a zaga de lá! A bola vai ficar com o Cueja! Tira totalmente de lá! A zaga lá dos caras! Olha a Ru tentou fazer alguma coisa! A bola ficou com o Pará! Olha o Pará pro Learão! Olha o Learão pro Diego! Diego voltou pro René! O René muito forte Diego! Meu Deus do céu Diego! Pegou! Olha o Palácio do Toco errado! Olha o cruzamento na área! Gabigol! Tira a zaga de lá do Atlético River Plate! Que que é isso rapaz! A bola vai ficar com o Pará aqui! Olha o Pará pegou! Olha o Pará! Tá vindo! Olha o toque lá na frente pro Rascaeta! Olha o Rascaeta! Meu Deus do céu! Um é pior do que o outro! E termina o jogo! Atlético River Plate 2! Everton Ribeiro fez o gol do Flamengo! Flamengo 1! Primeira derrota do Flamengo! Na Libertadores rapaz! Então dos jogos! O Monagas empatou com o Atlético Tucumão! Isso é bom pra gente! Que a gente continua lá na frente! A gente perdeu para o Atlético River Plate! Palmeiras meteu 3 a 1 no São Luís! Vamos ver! O Vasco empatou 1 a 1 com o Cruzeiro! O Grêmio empatou 0 a 0 com o Júnior de Barranquilha! E o Corinthians 0 a 0 com o Lionares! Isso a gente continua em primeiro com 9 pontos! 3 vitórias e 1 derrota! Meteu um 10 gols e tomamos 2! Os 2 gols foi um gol que a gente perdeu! O Atlético de repente que ganhou! Foi para 4 pontos! Sobreviveu ali que estava com 2 derrotas! Tocumão e o Monagas está com 5 e 4! Estão com o Tecno está bem! 5! 6! 6! 7! 8! 9! 6! 7! 8! 9! Está com 4 pontos de diferença no segundo colocado! É que tá bom! Isso que foi importante a gente ter empatado eles! Olha aí quem chegou! Rafinha chegou aí! No Pai de Munique ele vai fazer sua estreia! Quanto o Havaí rapaz! Derrota contra o Atlético de repente! Então pessoal! Esse vídeo fica por aqui! Muito obrigado por quem assistiu! Até próximo vídeo da Master Liga com o Flamengo rapaz! Tchau tchau! Pessoal! Pessoal!